Olá pessoal, tudo bem? Gravando aqui do carro hoje o Boletim Clu, que a gente trabalha diversidade, inclusão, terceiro setor. Então, não podemos deixar, né? A gente tá sempre aí falando dos temas. Começando falando do dia de doar, né? O dia de doar tá chegando, dia 30 de novembro. Todo mundo mobilizado, né? Pra doar muitas iniciativas empresariais, pessoas físicas. Depois da Black Friday, que trabalha muito o consumo, é a gente trabalhar a doação, né? E doar pra gente, é o que você tem de melhor, seu tempo, seus contatos. Então, procura uma instituição que você goste, né? Se quiser ser com o Manudal, será um prazer. Mas o dia de doar tá aí, né? Dia 30 de novembro. O mundo inteiro mobilizado e vamos juntos nessa. Sobre a questão da vacinação, tá sendo discutido ainda, né? Sabe as crianças, estamos muito atentos aqui. A terceira dose pras pessoas com deficiência. Então, vamos acompanhando. Tivemos essa semana o Enem, né? Que bacana, que ainda vai ter, mas que trabalhou a questão da invisibilidade. Temáticas que o terceiro setor trabalha o tempo inteiro, né? Que as empresas precisam também trabalhar, né? A intenção, né? Que a gente fala que inclusão é intenção. Então, a invisibilidade de não ter carteira de identidade, não poder acessar os direitos. Invisibilidade em não ser visto, enxergados, né? Muitas vezes as pessoas são apenas o estereótipo. Então, tem uma bacana que faz a gente refletir também. Então, que bom que esse debate também tá sendo ampliado aí em nosso país. Tivemos também o dia da consciência negra, né? Então, fatos importantes, né? Pra refletir, entender o histórico, né? Como que o nosso país foi construído. A importância da gente ouvir, ter humildade de ouvir, dar voz vez. De entendermos, né? Que dias como esse, como é o Dia Internacional da Síndrome de Dau é pra chamar a atenção pra causa sonhando que um dia não precisamos ter mais esse dia. O livro que a gente tá recomendando, pessoal, o que é importante, a gente tá trabalhando muito aqui a gestão de projetos no terceiro setor, né? Como que a gente trabalha no terceiro setor. Então, tá aberto aí o BTG Soma, terceira edição, feito pelo BTG, pela CID. Então, qualquer ONG que tiver, se inscreva. O Mano Dal participou da primeira edição. Nos ajudou muito. Muito a capacitação, o conteúdo. Então, vale a pena, né? Candidatar no edital. É muito importante, né? Porque muitas vezes a gente precisa desse apoio. São várias cabeças, vários mentores. Então, projetos é muito importante. E a gente acabou de lançar um aqui do futebol inclusivo. Pela lei do esporte. Então, muito legal. Tivemos a presença do Maurício, do Cleiton, da seleção brasileira. O técnico da seleção brasileira. Então, estamos lançando aí, trocando a palavra exclusão por oportunidade. Todo mundo convidado, né? Para fazer parte conosco. Pessoal, fiquem atentos. Muita campanha agora de doação, imposto de renda, leis de incentivo. Então, o terceiro setor é muito bacana. A Vale criou um portal com vários vídeos, aula, né? Para a gente aprender. Então, vale a pena, gratuitamente, dividir o conhecimento. Dividir projetos. É tudo isso que a gente espera nesse momento. Estamos avaliando também na questão legislativa. A questão do CONAD. Como que está o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência. Que está suspenso o índice brasileiro de funcionalidade. Para medir, dentro das condições biopsicossocial, os critérios das pessoas com deficiência. Então, também está essa discussão, esse movimento. Até porque o estudo e o índice não foi divulgado ainda. Está sob sigilo. Então, todo mundo pressionando para a gente ter acesso e poder debater em alto nível. Então, a semana foi bem corrida aqui. A gente agradece a todos o apoio. Mais um boletim aí. Mande notícias. Mande comentários. Que a gente vai sempre trazer o terceiro setor profissionalizando. Trazendo as melhores cabeças para a gente trocar a palavra de exclusão por oportunidade. Obrigado aí, por fim, a galera do IBO. Que a gente teve a oportunidade de estar lá com o Quero Pins. Com o Grito. Muito legal. Com o Sistema Divina Providência. E que a gente agradece a todos que nos apoiam. Avante. E tamo junto. Obrigado.